Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a mão. Eu só tenho uma mão e não um corpo. Eu sei falar, eu sei. Todos morrem de medo de mim, não sei porquê. Agora eu apresento pra vocês, Yasmin. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar todos os meus brinquedos do McDonald's. Eu tenho muito, gente. Olha só essa mãozinha de zumbi. Olha, gente, quando eu aperto aqui nesse botãozinho, acontece isso daqui, ó. E dá pra fazer assim, a mãozinha, assim. O próximo brinquedinho é... O próximo brinquedo é essa câmera linda. O próximo brinquedo é esse daqui. Olha, gente. Vocês abrem aqui, olha. Dá pra colocar uma coisinha. E é do Lego, eu gostei. Da série do Lego, né? É. Aqui tem dois Minions. Da série do Minions. É. Olha, gente. Dá pra colocar aqui. É muito legal, não é, produção? Sim, muito legal. Tem esse daqui, né? É. Eu não sei. Tá faltando um pedacinho. Então não dá pra mostrar. É, eu vou mostrar rapidinho. Porque são muitos brinquedinhos. É. Da série do Snoop. 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 Gente, quando você faz assim, uma bolinha sai. Olha, gente. Mais um da série do Snoop. Esportista. É. É só apertar esse montãozinho aqui que a bola gira. Às vezes é ruim porque você não consegue completar a coleção. Porque vem os brinquedinhos repetidos. É. Aí você compra, compra, compra o McDonald's feliz, né? Aí vem os brincadinhos repetidos. Aí quando você vai comprar de novo, não tem mais, né? É. Aí tem a próxima série já. Não sei como essa série aqui se chama, mas é um homenzinho que ele tem uma bússola aqui. Radical. Aqui tem um joguinho. Olha, gente. Esse jogo é muito radical. É. Às vezes vem jogos também no... É. Bom, gente. No McDonald's feliz, né? Vocês estão vendo aqui que tem um óculos. Aí... Eu vou colocar esse nariz aqui. Aí eu tenho tudo. Tá. Horrível. Gente, estou aqui com o piercing. Esse é um... Um nariz machucado. A orelha está verde. O piercing na orelha. Tem uma aranha na orelha ali, ó. Ai, que nojo. Que horrível. Ó, deixa eu mostrar para o pessoal a aranha na orelha. Mostra, mostra. Olha aqui, ó. Tem uma aranha. É, cara. Assim é muito mais bonito. Mas o nariz... Não. Não. Aí tem várias coisas, ó. Você pode botar... Tem nariz de palhaço. Tem esse nariz com o... Piercing. Isso não é piercing. Isso é um... Como é que chama? Tem esse aqui com meleca dentro. Olha. Nojo. Gente, olha só. Olha só. Tem várias partes. Esse nariz aqui de palhaço e esse daqui... Tá com um bicho verde. Eca. Nojento. É. A produção acha tudo nojento. Ah, é nojento essas coisas. Agora eu tirei esse joguinho da baratinha. Também é muito legal, mas eu esqueci como, né? Que se joga. A produção, você lembra como se joga? Não. Você pega uma baratinha e faz assim, né? Aí a baratinha que chegar primeiro ganha. É. Eu não sei pra... Não sei pra que serve essa. Como é que se desliga? Do mesmo jeito que você ligou. Baratinha chata. Eu tenho nojo de baratas. Ah, de verdade ninguém gosta de baratas. Não. Mas o joguinho é radical. Uhum. Gente, olha só aqui. É um joguinho assim, ó. Olha, gente. Tem que tentar... A bolinha... Pera pra cima. Que a bolinha chega até esse pontinho aqui. Na cenoura? É. Onde a bolinha agora tá. Uhum. Uhum. Gente, olha só esse daqui. É tema... Eu não sei como o tema se chama, mas... Ele é muito legal. Ele é o melhor. Ele tem luz na boca. Uhum. Eu sempre quis ele. Gente... Tudo que a minha amiga ganhava, eu ganhava também. É, vocês conseguiram tirar sempre o mesmo, né? É. É... Olha, gente. Esse daqui é o tema bichinho. Um golfinho bonitinho. Um golfinho bonitinho. Esse é o tema dos bichinhos de pelúcia. É. Um golfinho bonitinho. Esse daqui é outro golfinho. Um golfinho rosa. Bonitinho. Um golfinho rosinha bonitinho. Um golfinho bonitinho. Um golfinho bonitinho. Gente, aqui na verdade colocaram algumas coisinhas Esse é outro do Snoopy, né? É Aí liga aqui e vem a forminha Mas eu só não sei onde que estão Esse aqui é o joguinho do Labisinto Eu não sei como é que esse jogo aqui se chama Mas todo mundo conhece, eu acho Olha, gente, tem uma ninja Ó, você gira aqui para abrir E pode desenhar aqui, gente Eu não desenhei nada Mas deixa pra lá, né? É outro do Lego Foi primeiro Olha, gente Mulher maravilha O que é que tem aí dentro? As pulseiras, né? A Barbie Nossa, a Barbie tá toda descabelada Tem que pintear o cabelo, a Barbie A Barbie aqui, ó, surfando Passou um furacão Destruiu o cabelo da Barbie Olha, gente Tchau Olha o cabelo da Barbie Olha, gente Olha, gente Outro do Lego Outro do Lego Aqui, gente, ó Essa vez aqui, ó É um Mosaico, né? É Dá pra colocar Ninguém Na mochilinha Tem Ninguém Mas tem muito Ninguém Que eu amo Ah, você não conseguiu Completar Tem uma bichinha Um hamster O hamster Todo tem na peste Olha, gente Uma girafinha Girafinha colorida Um patinho Não é um patinho Isso é um ornitorrinco Ornitorrinco? É O ornitorrinco é um bichinho Ele nada Ele é meio pato Meio peixe Sei lá Mas ele nada É Gente, essa daqui também É tema do Mário Olha, ela tem uma rodinha aqui Pra quando ela anda Ela vira Legal, né? Pera O meu óculos nerd Gente, brincadeira Não usem óculos Se vocês usarem óculos Vocês precisam mudar óculos todos os dias Não, o negócio é assim Se a pessoa não precisa usar óculos Ela não pode usar óculos Que vai estragar as vistas É O ratinho Que tá sem bateria Ele canta normal Olha só, gente Uau O hamster de novo Dessa vez ele tá na rodinha dele O hamster levado Uau, gente Mas ele corre Corre Vocês já fizeram, né? Gente, olha só Aqui Tem uma cabalinha Você joga ela Mas ela não tem luz Essa não tem luz, não Essa não tem luz, não Gente Olha Esse daqui é o meu pedileto Uma caixinha de música Que tá sem bateria Não toca música É Porque tá sem bateria Olha só, gente Parece um cocô Ele tá correndo atrás de alguma coisa Quando está muito rápido Parece que ele é um cocô É sério, produção Olha só isso, gente Do Minions O tema Minions É pra jogar cartas O jogo de cartas O tema do Minions Peixe estranho Isso é uma arraia Arraia? O que é uma arraia? É um peixe Que peixe A gente come também Eca É Eu nunca comi uma arraia Eu já comi É gostoso Eca Gente, esse também é tema do Mario Olha Você aperta nesse botãozinho aqui A língua dele sai O dragãozinho Igual um sapo É Vamos ver se o botão ainda funciona Também não funciona Não Outro Esse é da turma do Toma, né? Tomas É A turma do Tomas e seus amigos Tomas and Friends Gente, olha essa aqui Mais um do Snoopy Snoopy O Snoopy Eu gosto do Snoopy E você Também Também Pera, gente Vamos, vamos Faz todo o bichinho Incompleto Olha, gente O lobo Do tema dos bichinhos Tem muito, né? Olha só Outra câmera Diga 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 X, gente X Ótimo Aqui é o tema do cavalo Aqui é tema do cavalo Se a Luciano Se a Luciano acabar Acabar Pera, gente Pera Ah, ele tem uma lanterninha É Tem lanterna Ele está na floresta? Hum Falta uma asa O avião dele Aqui, ó Deixa a calma Dos Smurfs Falta uma asa O avião O avião A outra asa Deve estar ali dentro Da caixa Em algum lugar Eu sou Batman Vocês gostam do Batman? Eles já gostam, né? Super-herói A princesinha O guarda-seu dela gira É outra princesinha Do tema do Mario, né? Quer dizer É a mesma princesa Só que Outro jeito É a mesma princesa O que você está procurando? O que você está procurando? Tem um Pokémon Não, Pokémon Que bonitinho Eu amo Pokémon Mas ele é muito fofinho Olha que tem um polvo Que está com a boca aberta Ele está com sono Ou ele está com fome Olha, gente Olha, você Coloca o colinho Olha, assim Não sei pra Por quê Olha Tem meu molde Tem dois moldes Tem dois moldes É a mãozinha, né? É Olha, gente Mais um do Snoopy Você olha aqui Tudo fica vermelho Esse é o detetive É Detetive Snoopy Aqui Aqui tem outra bolinha Aqui tem outra bolinha Alô Eu quero pedir 20 celulares Tudo real Obrigada Tchau Espera, pessoal Espera Que isso ali rápido Essa vez Olha O que é isso? É o celular Isso parece uma boneca russa Gente, olha As três Obelins Os dois aqui E quase a mesa inteira Está cheia Tem essas Tem essas Gente, olha só Isso daqui É um tipo de joguinho Olha Fica aí É o azul Aí tem que Fazer assim E ficar aí Verde assim E ficar assim Eu tenho dois Toma a produção pra você Obrigada Outra bolinha Você comeu muito Happy Meal, né? É A gente não foi só Em um ano, gente Eu já comecei Só no isso Mais de dois anos Gente, eu não sei Se isso é do Happy Meal Ou não É, já é Só não lembro de qual Esse é Do Emote Do Emote Olha só Que eu achei aqui Uma tartaruga Duas tartarugas Ó Mas eu não acho Que não é Do McDonald's É, esse é do Kinder Eu acho Não é Olha só Isso daqui Ah, esse é da caixinha Lá do Do É, mas é só De outro tema Que eu ganhei Hum Mas não é do Do Emote Da caixinha do Emote É Mas não dessa Hum Tem a caixinha nova? Não Sei lá Ai, teu orquinho Bonitinho Fopinho Cadê o Emote? Que fazer assim Tá aqui Mais um desse É Série aqui Sei lá De que É tanta série Que eu nem sei o nome Das séries Do negócio É Esse é um protetor de dedo Pra quando você costurar Protetor de dedo? É, pra quando você costurar Não furar o dedo É É Como assim Protetor de dedo? É Fazer assim? É, quase É Quando você costura Você volta Aí não fura o dedo Protetor de dedo Olha o tigrinho Bonitinho Então a gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixe seu like E sim É Fique no sininho Das notificações Gente Eu nem sei como é que eu comi Tanto maquilante E tchau A Barbie tá mandando um tchau também A Barbie descabelada Tchau Tchau Não liguei pro meu cabelo O Barbie não tem mais Tá lindinho Tchau 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 pessoal Tchau 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 Obrigado.